Verdade, a gente recebeu o convite na segunda divisão do Douglas Brito, por mais que a gente faz parte da imprensa também, assim como você, recebemos um convite para participar desse projeto, apoiamos na segunda divisão, de início era apenas para participar e para poder realmente fomentar a base do academia, poder participar de competições nacionais, e aí os sonhos estão na realidade, treinamentos às cinco e meia da manhã, muitos para muitos era loucura, não conseguiria subir, e acabamos subindo a equipe da academia para a primeira divisão, e agora inicia um novo projeto, inclusive trouxe mais gestores, o academia todos nós sabemos que é um clube empresa, tem CNPJ, e foi montado um grupo gestor com empresários, com pessoas de boa índole da cidade, para fomentar a equipe e tentar fazer uma boa competição agora na Série A, que é a primeira divisão do estadual, e eu tenho certeza aí com o Douglas Brito, com o Cleiton Santos, com o próprio Dedé, que está aí também, que é o presidente hoje da equipe da academia, acredito no potencial dessa equipe, que vai poder fazer um bom papel e representar bem a cidade de Rondonópolis. Para ser sincero, foi o Douglas, o Douglas e o Cleiton, são pessoas que eu tenho uma amizade muito boa, o Cleiton inclusive é o cara que trabalha comigo na parte física, na academia RAP7, o Douglas é um cidadão íntegro, é um cara de muita responsabilidade, e o que me atraiu por essas duas pessoas, e aí acabei vindo somar nesse projeto, a gente acaba sofrendo algumas detalhações por fazer parte da imprensa, e está fazendo parte da equipe da academia, mas eu separo muito bem, quero deixar bem claro aqui, que uma coisa é o Luciano Feitosa profissional na imprensa, no programa Arena 104, e outra coisa é o Luciano Feitosa, que vai estar aqui no grupo gestual, ajudando a equipe da academia, temos que separar, falar o que realmente acontece, o que não é, o que é, para poder deixar bem claro para a sociedade, e a ideia, o Aranha, é fomentar realmente os clubes das cidades, eu até costumo dizer que às vezes tem algum evento lá no Vila Aurora, a gente ajuda também, com rifa, com valores, União, já fiz parte da diretoria em 2016, 2017, ainda venho ajudando também, de algumas formas lá, ajudando sempre a equipe da União, e agora vamos também fortalecer a equipe da academia, eu torço, o Aranha, sem sombra de dúvida, acho que assim como você, que também está com a sua parte da imprensa, e quem sabe a gente tenha um clube forte um dia, para jogar uma Série B, uma Série A do Campeonato Brasileiro, acabei de comentar aqui com o Michel Pagno, que a União chegou na final da Copa FMF, fomenta todo mundo, fomenta a imprensa, fomenta o hotel, o comércio, então, queremos ver forte a equipe da academia, queremos ver forte a equipe da União, quem sabe, porque não sonhar, né Aranha, chegar à final do Mato Grosso, e ver a academia e a União, já pensou, o tanto que vai fomentar a nossa imprensa aqui, então eu quero dizer que realmente isso que me chamou a atenção, de estar podendo ajudar, pessoas íntegras e honestas à frente do projeto, como o Douglas Brito e também o Cleiton Santos.